Miração, quando você estava fazendo esse desenho aqui, você se inspirou na parada? Na verdade, esse trabalho em si, eu comecei a pintar antes de dar o nome. Aí quando eu terminei o trabalho que tem a Lotus, que tem a Ida e Pingala, a Kundalini, tem o Chakra Base, tem um monte de citações de elementos, tem o Olho de Horus, tem uma série de citações de elementos espiritualísticos. E aí quando eu terminei, eu percebi que ela é forte, é colorida, né? Aí eu falei, ah, e essas cores elas me veem muito quando a gente está sob a força. E aí eu resolvi dar esse nome. Super chique, não tem muito... é gostoso de ficar olhando, meio hipnótico. Que bom. E como é que é essa força aí, velho? Uou, como assim? Eu vi o Richard falando, você viu aquele podcast que o Richard foi no Flow? Você assiste alguma coisa de podcast? Não, não. Não, não. Seguinte, como é o nome daquele cara que vai atrás dos bichos aqui do S&P? Richard Hassum. Richard Hassum? Hassum, alguma coisa, eu não sei se pronunciar. Esse cara, ele falou que ele estava na casa dele, com os brothers dele, e aí inventaram, e ele tinha lá. E aí começaram com o papo igual a gente aqui. Bá, 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 não sei o que, esse cara eu tenho aqui, vamos fazer? E estavam os três caras, e as três mulheres dos caras. E as minas estavam numa outra vibe, e os caras falavam, ah, vamos fazer. Só que é o seguinte, tem que se preparar, porque parece que fica muitas horas sobre feito. Pelo menos umas doze? Não. Oito? Seis a doze? É, é, é. Por aí. É, é. É, meio que ele falou que umas doze horas, cara. Eles falaram que eles fizeram pra tomar são três doses, né? E ele falou, olha, você vai ter que se preparar, porque é uma coisa que você vai entrar dentro de você, você vai, alguma coisa sua vai sair pra fora, a gente não sabe o que que é, porque é uma coisa, é isso? Ó, eu, durante todo esse tempo, eu pensei muito a respeito de como contar pras pessoas sobre isso, né? E a impressão que eu tenho é que é a mesma sensação de quando você tá dormindo e você acorda. Você tá naquela sensação de nublado, de onírico, de incerto, etc. Quando você acorda, você tá num mundo mais objetivo. Quando você toma a ayahuasca, a impressão que dá é que você acorda do estado desperto, você fica ainda mais acordado. Porra, você acorda do acordado? Exatamente, é exatamente essa a sensação que eu tenho. Você abre, em algumas pessoas dizem, abre o terceiro olho, isso de coisas que você aumenta a sua percepção. Então você começa a ter o que você tem de realidade aumentada, tá ligado? É, eu, assim, a palavra correta que eu gostaria de usar é lúcido. Você se torna ainda mais lúcido do que você tá no estado de vigília, né? Então, assim, dizem que é alucinação e não sei o que. Alucinação é uma palavra que deriva do trazer à luz, né? Então, assim, quando você está alucinado, você está à luz. Iluminado, iluminado, né? Porra, nunca tinha pensado nisso, caralho. Falo isso todo dia. E eu sinto isso, né? Eu não... Em momento nenhum, com a ayahuasca, no seu devido campo energético ali, né? Porque quando você tá no meio do ritual e etc, você tá, de certa forma, protegido, né? Porque quando você toma isso sem nenhum tipo de palavra de poder, sem ninguém que conheça em volta e que te aconselhe, você tá aberto pra qualquer influência, né? Você tem influência de sete níveis astrais, né? Então as coisas podem acontecer. Isso me aconteceu no primeiro dia que eu comi o cogumelo. Eu tava no meio da floresta. E aí tava tudo muito bonito. Tava tudo muito bonito. No primeiro momento de dúvida, tudo escureceu e foi uma questão de segundos, assim. Então, assim, pode vir a rolar bad vibes terríveis. O camarada que tava comigo teve um momento tenebroso da vida dele. E aí o ayahuasca traz isso também, né? Traz esse tipo de confronto com teus medos, com teus incertezas, com teus demônios e segura, bicho. Não é brincadeira. Não é brincadeira, mano. Cara, é aquela velha história, né? Aquelas, tipo, certas portas não foram feitas pra serem abertas, tá ligado? Dentro das pessoas. É como fazer terapia também. Quando a pessoa se mete, ela começa a lidar com coisas que estão dentro dela, que talvez não tivesse disposta ou pronta pra lidar com isso. Então, isso acontece. Toda vez que você mexe muito profundamente no ser humano, você acha coisas que... Sim. A impressão que eu tive, das vezes que eu tomei, é que, assim, eu falo assim, isso faz muito tempo, né? Então, talvez hoje eu não chegasse a essas mesmas conclusões. Mas, assim, me dá a impressão que isso atinge o nível de consciência de um santo. Sem a premissa católica de ser santo, né? Só que tem um detalhe. Esse cara pode ter trabalhado a vida inteira pra chegar nesse nível de consciência, né? Nesse nível de sabedoria. E você vai lá, você toma um negócio, você chega nesse negócio despreparadamente, completamente... Sem um anteparo intelectual, sem um anteparo emocional também, né? De repente você tá em um outro patamar, que como o Bruno disse, talvez você não tivesse estrutura pra estar lá, e você tá. E aí você tem que lidar com isso. Eu, particularmente, acho que me saí melhor do que pior. Mas não é uma coisa que eu acho que é simples de lidar. Você pode ter consequências. Pode ter consequências. Aí cada um encare os seus próprios... Os seus próprios demônios. Os seus próprios demônios, né? Os seus próprios demônios, né? Os seus próprios demônios, suas próprias questões. Você pega... Tá acostumado a andar de Fusca. E aí te enfia no meio de uma Ferrari e fala, vai lá. Aí quando você tá com aquela porra na mão, você fala, caramba, fodeu o mundo. Aí você morre. Pode o mundo mesmo ser o mundo. Verdade. Objetivo alcançado. Pega a cerveja lá pra gente. Vamos... A gente tá falando demais e o bico tá ficando seco já. Não, mas eu já não quero ficar aqui fazendo pergunta. Quando é que você tava em Santo Amé, quando comeu o primeiro cogumelo? Foi um cogumelo ou mais de um? Foi mais de um dia? Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? 24 anos. Eu vou pegar sempre. Eu vou pegar beija não, não, Bruno. Eu faço questão. Não, vai lá, você tá trocando ideia. Tá bom, então eu fico aqui. Eu cuido aqui. Vamos lá.